O programa Mais Médicos completou dois anos com 63 milhões de pessoas atendidas em todo o país. E hoje a presidenta Dilma Rousseff anunciou que vai ampliar a formação de médicos especialistas. O agricultor Natálio, de 55 anos, acordou cedo para trabalhar, mas não se sentiu bem e resolveu procurar o posto de saúde, localizado próximo de sua chácara, na área rural de Planaltina, a cerca de 70 quilômetros do centro de Brasília. No local, foi atendido por uma médica do programa Mais Médicos e descobriu que estava com uma crise de gastrite. Medicado e já bem, ele fala da diferença que faz ter um médico perto de casa. Aqui, do jeito que estava, a gente não podia esperar, né? Agora, como esse programa chegou, eu acho que melhorou em vários lugares, né? Não foi só aqui. A médica que atendeu seu Natálio é a Ana. Ela está no Mais Médicos há cinco meses. O meu desafio é saber lidar com a maioria dos problemas que podem atingir essa população, né? Saber que eu não posso encaminhar todo mundo para o hospital, que é uma área distante. E trabalhar com a integralidade do atendimento mesmo. Trabalhar com prevenção, com a reabilitação, com tratamento. Acompanho o paciente desde antes dele ter a doença. A atenção básica ao paciente, feita pela Ana, é um dos pontos fortes do Mais Médicos. E os resultados já são sentidos. Este ano, mais de 91 mil pacientes em todo o país não vão precisar ser internados, graças a esse atendimento. Com isso, leitos são liberados para os que mais necessitam. Segundo o Ministério da Saúde, de 2003 para 2014, a redução no número de internações foi de 4% nos municípios que contam com médicos do programa. Também houve aumento de 33% no número de consultas realizadas entre janeiro de 2013 e janeiro de 2015. Em dois anos, o Mais Médicos levou 18.240 médicos para mais de 72% dos municípios brasileiros. Foram atendidos 4.058 municípios e todos os 34 distritos sanitários indígenas do país, beneficiando cerca de 63 milhões de pessoas. Mas o programa Mais Médicos não é apenas o provimento, ele também é a ampliação da melhoria da infraestrutura. Para isso, foram apresentadas e aprovadas pelo Ministério da Saúde 26 mil propostas para reforma, construção e ampliação das unidades básicas. 11.959 já estão prontas, funcionando, entregues à população. Um investimento de 5 milhões e 600 milhões de reais que o governo vem fazendo em parceria com os municípios e em alguns estados também se somando a essa parceria. Nós, ao longo do processo, fomos construindo esse programa, fomos construindo no sentido de, primeiro, assegurar que houvesse médicos em quantidade suficiente para atender a população. E que população era essa? Era só a população territorialmente marginalizada, socialmente marginalizada, que vivia nos rincões mais longínquos do país? Não era, não. Onde faltava médico? Faltava médico em São Paulo, faltava médico em Belo Horizonte, faltava médico no Rio de Janeiro. E eu posso listar aqui todas as capitais e dizer para vocês, faltava médico alguns quilômetros dos centros das capitais brasileiras. E levar mais médicos para as regiões carentes desses profissionais é apenas uma das dimensões do programa, que também age na expansão e reestruturação da formação em medicina. A Ana foi uma das beneficiadas por esta expansão, quando a Universidade Federal do Rio Grande do Norte resolveu levar o curso de medicina para Caicó, na região conhecida como Seridó. As minhas perspectivas de trabalho para o futuro é exatamente poder me fixar na região de formação e futuramente poder contribuir com a melhora da saúde, a melhora da realidade de saúde pública na região onde eu moro. Em dois anos foram criados 50 cursos de medicina no país, com mais de 5 mil novas vagas. Até 2017 vão ser criadas 11.500 vagas de graduação em medicina e 12.400 vagas de residência médica para a formação de especialistas em áreas consideradas prioritárias para o sistema único de saúde. Com isso, o Brasil vai sair de 374 mil médicos para 600 mil médicos até 2026, atingindo a meta estabelecida pelo governo de ter 2,7 médicos para cada mil habitantes. Segundo o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, a expansão segue critérios rigorosos. É com base neles que podemos ter tranquilidade quando realizamos uma expansão inédita em nossa história para o interior do país, para os lugares mais desmunidos, podemos ter a certeza de que a expansão será feita com qualidade. E os profissionais vão ter mais oportunidades para se especializar. Durante a cerimônia, que marcou os dois anos do Mais Médicos, foi assinada a portaria com a criação de mais de 3 mil bolsas de residência médica no país. Das novas vagas, 75% são para ampliar a formação de médicos especialistas em medicina geral de família e comunidade, que atuam mais perto da população. As regiões norte, nordeste e centro-oeste vão ter prioridade na distribuição das bolsas. Também foi autorizada a contratação de 880 professores para atuar nas universidades federais que abriram novas vagas nos cursos de medicina. Outra novidade anunciada durante a celebração dos dois anos do programa Mais Médicos é a regulamentação do Cadastro Nacional de Especialistas, que vai reunir informações de todos os médicos especialistas do país. O cadastro vai permitir saber onde o médico se formou, qual a sua especialidade e onde ele atua. E deve ajudar o governo no planejamento da formação e distribuição de novos profissionais. Com isso, nós podemos ter uma intervenção efetiva no que nós chamamos o segundo passo, que é o Mais Especialidades.